E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho aí novamente falar sobre as atualizações do Windows 10. É um assunto aí bastante polêmico, muitas pessoas gostam de fazer as atualizações, outras não, assim como eu. Quem conhece meu canal sabe que eu não sou muito adepto a ficar fazendo tantas atualizações, porém, algumas eu tenho que fazer aqui para mostrar para vocês o que que acontece. Mas assim, o que eu venho trazer para vocês é que a Microsoft, nesse grande pacote de atualizações de novembro, que é o November 20 Patch, ele vem trazer aí um total de 112 atualizações consideradas importantes para o Windows. Todas elas, pessoal, vamos dizer que de todas elas aí, 17 delas são consideradas críticas. E 93 do total das atualizações são consideradas como importantes. E eu sempre falo aqui no canal que é legal que vocês, antes de atualizar, verifiquem qual é a atualização, do que se trata. Mas eu posso garantir para vocês que essas atualizações, elas são principalmente na questão de vulnerabilidade e segurança. Então, vamos dizer que para quem tem a versão 20 H2, quem já está com a última atualização do Windows, nesse vídeo eu vou dizer que seria viável e necessário que vocês façam também esta grande atualização, principalmente para corrigir falhas do sistema, para que você não seja invadido, atacado por hackers e etc. Então, é importante, sim, nesse caso, você fazer essas atualizações. Agora, como eu sempre digo, você tem que analisar qual é a atualização? Sim, por isso que a Microsoft lançou um guia de atualizações. Isso mesmo, isso vai ser legal para que vocês possam ver cada atualização, entrar nessa atualização e verificar o que realmente ela fará em seu computador. Se existe alguma incompatibilidade ou não, enfim, você vai saber aí na íntegra o significado de cada atualização. É claro que são muitas atualizações, de repente você não vai ter tempo nem saco para ficar lendo tudo isso. Mas, pelo menos, está aí tudo arquivado para que você possa ver, pesquisar e estudar cada atualização dessa. Está certo? Então, para fazer a atualização do Windows, é muito simples. Eu vou mostrar aqui, basta você ir lá no seu Windows Update, pedir para verificar se tem atualizações e você atualiza. Mas, também vou mostrar aqui no vídeo esse guia de atualização, que é o que eu quero mais trazer aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então, vamos lá, rapidinho, que eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Então, bora lá. Bom, pessoal, então, estando aqui na tela do computador, o primeiro passo que você deve fazer para saber se você está ou não atualizado, basta, então, você pressionar o Windows I, ir aqui e abrir na sua tela de configurações, ou clica no menu Iniciar e Configurações, certo? É que eu gosto muito de tecla de atalho, não gosto de ficar perdendo tempo aí com o menu e essas coisas. É, tá bom. Bom, mas, enfim, você vai clicar aqui em Atualização e Segurança, e aqui você vai verificar, aqui nesta parte superior, se você tem alguma atualização. Veja que eu já estou com as últimas atualizações, certo? Até fiz uma verificação hoje, às 3h08, mas, de qualquer forma, basta você clicar aqui, verificar se há atualizações, aguardar, que aí, com certeza, ela vai aparecer aqui para vocês. Se vocês clicarem aqui em Exibir Histórico de Atualização, pode ver que eu não tenho nenhuma atualização, eu vou clicar aqui em Exibir Histórico, e aqui ele vai mostrar para mim, ó, todas as atualizações cumulativas, atualizações de driver ou de qualidade, enfim, certo? Se você quiser desinstalar alguma atualização, basta você clicar aqui, de repente, alguma atualização que te deu algum problema, você pode vir aqui, clicar nela e colocar Desinstalar, ok? Bom, mas o que eu disse, que eu quero mostrar para vocês, uma vez que você já fez a atualização, ou ainda vai fazer e quer saber quais são, você vai abrir aí a sua internet, eu vou deixar o link aí na descrição, que é este guia de atualização de segurança da Microsoft, certo? O link está aqui, mas eu vou deixar na descrição, e aqui, pessoal, ele vai mostrar para vocês, nós temos algumas abinhas aqui, ó, se você quer saber somente de atualizações sobre implantações no sistema, ou de vulnerabilidades, ou todas, né, que é o mais viável você deixar marcado aqui. Se a gente descer aqui, pessoal, esta listagem, veja aqui, ó, dia 11 do 10, né, que faz três dias atrás aí, olha quantas atualizações o Windows lançou nesse patch, né, de novembro aqui, ó, olha quantas, ó, do dia 11 do 10. Você vai falar, caramba, é atualização pra caramba, né? Mas assim, pessoal, o que eu quero mostrar, por exemplo, vamos pegar qualquer uma aqui, ó, esta atualização aqui, ó, do 2004, pra quem tem 32 bits, vamos pegar essa aqui, ó, de 64 bits. Você vai ver que aqui do lado, ó, você vai ter o impacto dela, a gravidade, se é alta, se é importante, se é baixa, né, aqui, ó, low, que seria baixa, aqui nós temos o artigo, que é o mais importante, que ela vai informar pra vocês do que se trata esta atualização aqui, certo? Ó, vamos subir mais aqui, ó, deixa eu subir toda a lista, vamos pegar uma, aqui, ó, todas essas aqui são consideradas importantes, certo? Eu não vou pegar a primeira, que é do Windows 8.1, pra quem utiliza, vamos pegar aqui a segunda, ó, do 20H2, aí você fala, bom, vamos testar essa daqui, eu vou clicar com o botão direito aqui e abrir uma nova guia. Ela vai abrir aqui a nova página, e olha que legal, pessoal, aí você fala, putz, doutor Conto, tá tudo em inglês, eu não sei inglês, só sei russo, alemão e aramaico. Bom, aí você vai clicar com o botão direito aqui, caso você esteja usando o seu Google Chrome, e vai clicar em traduzir para o Portuga. Clicou aqui, ó, mágica feita. E aí você vai ler tudo, pessoal, ó, problemas conhecidos nesta atualização, né? Aqui eles colocam até como gambiarra, ó, que bacana, né? O número da KB, e aí você vai ver qual é o sintoma dela, né, os certificados, etc. Como obter esta atualização. E uma coisa muito importante que está escrito aqui, ó, A Microsoft recomenda enfaticamente que você instale a atualização de pilha de serviço mais recente para seu sistema operacional antes de instalar a atualização cumulativa, que tem essas siglas, OSSU e LCU. Os SSUs aumentam a confiabilidade do processo de atualização para mitigar possíveis problemas durante a instalação, ou seja, ele está falando que, assim, é importante que você faça primeiro essa atualização de pilha, para que depois ela tenha sucesso na instalação do LCU, certo? E aqui você pode consultar estas atualizações de pilha, né? Eu vou clicar aqui com o botão direito, ó, abrir uma nova guia, e aqui você vai saber, ó, novamente, botão direito, traduzir para o português, e aí o que é uma atualização de pilha de serviço, aí você vai ler tudo aqui para entender, você vai ficar mais por dentro do que são essas atualizações, tanto de pilha ou as outras, né? Ou seja, uma depende da outra para que seja feito tudo corretamente. Então, pessoal, eu achei muito bacana este guia, porque aí fica uma coisa mais centralizada e você fica sabendo do que se trata cada atualização, né? Então, ó, vamos descer mais aqui, ó, olha as críticas aqui, ó, né? Então temos as importantes, as críticas, lá para baixo eu tinha falado que tinha as de baixo, ó. Tá vendo, ó, são muitas, pessoal, do dia 11 e do 10, agora 2020, ó. Eu nem sei até onde vai isso daqui, ó, mas é um pacotão aí, né? Ai, que delícia! Vamos descer aqui, 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 ah, não vai ter fim, pessoal, sei lá, até onde vai, né? 11 e do 10, ó, tem muita coisa mesmo. Então, digamos aí, pessoal, que esta daqui, ela é importante, porque como eu disse, ela vai corrigir vulnerabilidades. Se eu clicar só aqui em vulnerabilidades, ó, ela vai mostrar, ó, todas elas são pertencentes a falhas aí do sistema. Isso aí realmente é perigoso, né? Então vamos manter o Windows atualizado nesta questão, porque como eu sempre digo aqui no canal, antes de fazer qualquer atualização, você tem que avaliar, porque depois que você atualiza, aí pode dar tela azul, pode dar pau em driver, uma coisa que estava funcionando, parou de funcionar. Então, uma coisa é você fazer uma atualização de vulnerabilidade, de segurança. E outra coisa é você instalar atualizações que vão mexer em outras partes do sistema, que poderão acarretar problemas no seu sistema. Daí que eu falo que é legal você aguardar algum tempo para fazer essas atualizações, ou melhor ainda, depois que todas estiverem resolvidas, você fazer uma formatação limpa do seu computador. Você entendeu, velho? Então, sempre tem que ponderar, pessoal. Não quero dizer aqui, de maneira enfática, que você deve atualizar ou não deve. Tudo é questão de analisar. Porque, é claro, não posso aqui me responsabilizar pelas atualizações no computador de ninguém. Cada um vai ter um resultado, porque cada máquina tem um hardware diferente, uma resposta diferente às atualizações da Microsoft. Então, fica por conta e risco de cada um na hora de fazer essas atualizações. Cuidado com os vídeos que vocês assistem por aí, que os caras falam de qualquer forma para você atualizar. Aqui eu estou fazendo esta indicação, porque eu verifiquei, eu analisei, que a maioria delas se tratam de vulnerabilidades. Então, é isso que eu quero deixar aqui bem claro para todos vocês que acompanham o meu canal e que gostam das dicas que eu dou. Então, eu vou deixar aqui na descrição para vocês acessarem. Dá uma olhada em algumas delas, pelo menos, para você ter uma noção do que vai ser feito em seu computador. E depois você coloca para atualizar a sua versão. Inclusive, agora que eu estou lembrando aqui, eu estava vendo uma dessas atualizações, agora não vou lembrar qual. Mas, ela dizia que se você tinha a versão 18.09 e você fizesse a atualização para a versão mais recente da 18.09, que, se não me engano, era 19.03, você poderia sim ter algum problema, sem fazer estas atualizações que eu estou mostrando aqui. Então, às vezes, uma atualização vai corrigir o problema de atualizações anteriores. É uma coisa meio doida mesmo, mas isso pode acontecer. Inclusive, uma delas aqui estava dizendo isso. Eu não vou lembrar agora qual que é aqui, porque eu estava fuçando, eu estava lendo algumas delas e vi que uma delas estava dizendo isso. Então, é importante que primeiro se faça esta, esse pacotão, para depois você migrar, de repente, de uma versão mais antiga do Windows para uma mais atual. Está certo, pessoal? Então, espero que eu tenha sido bem claro aí para vocês. Não quero dividir opiniões, eu quero sim aqui somente salientar o que é importante. E qualquer dúvida que vocês tiverem, postem nos comentários. Façam críticas, se for o caso, construtivas e não aquelas que, às vezes, eu vejo algumas pessoas fazerem comentários aí, até mesmo maldosos, que não tem nada a ver com o que eu estou explicando. Mas, enfim, mas eu quero agradecer a maioria das pessoas que assistem meu canal, tá? Porque a maioria das pessoas que são pessoas inteligentes, que avaliam assim como eu e que gostam muito do meu trabalho. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão acompanhando e fazendo com que meu canal cresça a cada dia. Então, sou muito grato a todos vocês mesmo, tá bom? Gratidão de coração. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desta dica. Não esqueçam de curtir, de favoritar, se inscrever no canal, de compartilhar ao máximo que vocês puderem com os seus amigos. Que esta informação, sim, é muito importante aí do Windows. Cabe a cada um avaliar o que é melhor para o seu próprio sistema. Certo? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!